A gente tem mais rabia que a coisa não é? Digo... Hã? Passou, se nós não mais, um outro ano não mais. Para mim, terceiro ponto. Se nós não mais, outro ano não mais. Do ano passado, o que eu pedi? Tens, para trás de lá? Então, a gente espera tudo o outro ano também, pode sair de trás.